Você quer jogar o melhor jogo de futebol da atualidade? São basicamente 15 mil faces licenciadas, 800 estádios, mais de 200 técnicos para o modo carreira e simplesmente 20 narradores brasileiros licenciados. O que você quer desfrutar de tudo isso que eu acabei de falar pra vocês, aqui na descrição eu estarei disponibilizando o link do Option 5 pra você que joga nos consoles ou da mais nova versão do patch do Gogs pra você que joga no PC. E eu vou te falar a real, meu amigo, ela tá completassa, hein, cara? Então confere aí através de algum dos links que eu disponibilizei pra vocês aqui abaixo e me agradece depois. Fale, moleca, dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. E no vídeo de hoje eu trago a vocês o vídeo pra gente falar sobre o eFootball 2025, sobre algumas novidades também sobre o jogo, tá, cara, que tá pra sair aí em breve, tá, galera? Já nos próximos meses vamos começar a ter muitas novidades sendo disponibilizadas já nos próximos dias e esse vídeo é um deles, né, cara? E esse vídeo é um deles pra falar sobre essas próprias novidades. Então lembrando, galera, desde o começo do vídeo, clica no gostei aqui abaixo e se inscreve aqui no canal pra não perder absolutamente nenhuma notícia nem nenhuma informação. E vamos que vamos, né, cara? Porque temos algo importante pra tratarmos aqui hoje. Porque o Durandil, que como vocês sabem, eu trago ele como algumas fontes é porque ele é um dos caras que explora a base de dados do jogo sempre que tudo que a economia adiciona internamente do jogo ele consegue descobrir e trazer pra nós e vamos falar algumas dessas coisas que eles descobriram que serão, sim, relacionadas ao eFootball 2025, tá, cara? E, como eu falei pra vocês, já temos uma previsão de lançamento para o início de setembro do jogo porém ele pode acabar saindo até antes do que nós esperávamos porque conforme foi disponibilizado pelo Durandil, tá, rapaziada? Ele conseguiu explorar que a próxima grande atualização do eFootball a chamada 4.0 será a grande atualização já do eFootball 2025 Como assim, mano? A atualização do 24 será o 25? Vocês sabem que o jogo contínuo é assim, né, cara? Ele vai lançando as atualizações 1.0, 2.0 até lançar a atualização que será nomeada como o eFootball 2025 como a nova temporada, né, cara? A nova temporada do eFootball que já será dedicada à nova temporada do futebol europeu Porque aí vocês sabem, jogos de futebol saem nessa padronagem agosto, setembro por conta da nova temporada do futebol europeu Então essa nova atualização que vai sair em breve nomeada como eFootball 2025 será, obviamente, para a temporada do futebol europeu e ela será a próxima grande atualização do eFootball, tá, rapaziada? Será chamada como 4.0 e nomeada como o eFootball 2025 e será realmente uma grande atualização muito maior do que a que nós recebemos nas últimas versões é exatamente porque será a nova versão que será, assim, levada para o ano vigente, tá, galera? Então teremos aí nos próximos meses onde nós podemos falar dessa forma recebendo essa grande atualização do eFootball 2025 E ele falou que algumas coisas que podem esperar que ele observou Primeiramente, vamos começar a falar que algo que foi adicionado que essa é dedicada para a galera que joga exclusivamente no mobile que é um conteúdo que já tínhamos para os consoles e algo que eu nunca tinha visto no mobile e aparentemente pode estar aparecendo, tá, cara? Figurando aí nos mobiles é a presença de neve, tá, galera? A presença de neve nos mobiles e também chuva chuva e neve podem ser colocados no mobile já na próxima versão 25 porque já se encontra na base das como vocês estão vendo e está falando que teremos já um novo sistema que vocês vão fazer partida tem a possibilidade de nevar de chover então isso realmente eu acho muito legal, hein, cara? Para você que joga no mobile poder ter a possibilidade de fazer partidas nesses tempos climáticos vai ser bem da hora, né, cara? Bem da hora o economy está investindo bastante nos mobiles ultimamente e colocar esse o recurso que foi chegar um dia desses no console, né, cara? Também nos mobiles vai ser muito bacana, hein, cara? Você poderia jogar na chuva e é claro, como vocês sabem o economy sempre falou que sempre procura colocar esses esses climas porque seria muito fácil só colocar lá a nevezinha caindo e a chuva caindo eles falam que sempre querem colocar esses climas com o que vai impactar diretamente na gameplay como vocês sabem, né, cara? o gramado fica pesado quando chove quando neva então a Konami sempre tenta aprimorar isso ao máximo para poder colocar os climas não com que fique só a nevezinha caindo e não faça diferença nenhuma na gameplay, né, cara? Então podemos sim ter fortes impactos na gameplay principalmente nas partidas e que terá esse tempo climático em ação e outra coisa que foi dessa vez descrito pelo Durandil é que sim podemos ter algum novo recurso no My Team, tá, cara? Agora vocês estiverem montando a sua equipe para o o último é para o o Dream Team, né, cara? Toda hora eu confundo esse nome, né, mano? Então teremos um novo recurso no My Team já no lançamento de Fútbol 2025 que será principalmente o foco é na progressão dos seus jogadores então teremos um novo recurso onde vocês poderão sim evoluir os seus jogadores, tá, cara? Então isso é bem legal o novo recurso que a gente tá trabalhando que vai chegar no Fútbol 2025 já no lançamento onde vocês terão uma nova opção uma nova possibilidade de poder estar evoluindo os seus jogadores de forma mais efetiva então terá sim um treinamento de reforço onde vocês poderão sim selecionar para conseguir também estar evoluindo os overs e as habilidades dos seus jogadores e da sua equipe então isso também é bem legal, né, cara? Já que aquele sistema que eles colocaram desde o Fútbol 2022 já tá bem ultrapassado a Aconome sim está trabalhando em um novo sistema que permite que você consiga evoluir os seus jogadores de forma mais efetiva, né, cara? E não só vamos falar sobre informações boas mas também sobre coisas negativas, né, rapaziada? Sobre coisas negativas porque como já era de se imaginar perderemos algumas licenças, tá, cara? Perderemos algumas licenças que foram retiradas e já não temos muitas licenças, né? Isso, vamos ser sinceros já não temos quase nada mas sim foi dito que nós nos surpreenderemos com algumas ligas que serão perdidas para o Fútbol 2005 já de contratos que aparentemente não foram renovados ou podem ter sido rompidos para essa nova temporada como vocês sabem eles assinam um contrato por tantas versões então no Fútbol 25 novos contratos já estarão em vigor ou contratos que ainda sejam vigentes e aparentemente muitos deles não foram renovados para a versão 25 e isso era o óbvio a ser acontecer, né, cara? O nome está trabalhando muito mal as suas licenças só está liberando apenas campanhas jogadores, né, cara? no Dream Team e trabalha e fazia em modos interativos como que se você possa utilizar essas equipes não tem nada, né, cara? Não tem nada então como eu já vinha cantando a bola para vocês aparentemente muitas equipes talvez até ligas viram melhor repensaram melhor a possibilidade de aparecer no eFootball e acabaram dando essa negativa para a Konami muitas licenças serão retiradas, né, cara? já não temos muitas licenças mas a Konami até que tem o direito de utilizar bastante licenças e não usa, né, cara? e essas licenças serão sim excluídas do eFootball 2025 né, meu amigo? também foi confirmado como algo que nós já sabemos que não teremos Master League no lançamento você já falou isso várias vezes, mano? é, mas foi uma informação também reforçada pelo Durandio ao explorar a base de dados do jogo não teremos a Master League no lançamento e isso já é mais um adiamento mas como eu falei para vocês já de um tempo isso nós já imaginávamos a tendência de fato é com que chegue em alguma atualização posterior ao seu lançamento e também receberemos alguns novos estádios no lançamento do jogo, tá, galera? alguns novos estádios para vocês estarem selecionando e, Manoelba estádios esses que serão licenciados infelizmente não, né, cara? já é muito é dito de Maracanã, né, cara? chegar em algum momento até o Allianz Parque já que terá a presença do Palmeiras mas tivemos a confirmação de alguns estádios que foram colocados no jogo só que esses estádios aparentemente não são licenciados porém são estádios que foram, é... lendários no PES, né, cara? são estádios que muitas pessoas conhecem que você que jogou o PES lá atrás conhecem esses estádios que eu me trato do Pesburg Stadium, né, cara? que é o... o jogo... é aquele estádio pequenininho, né? que sempre teve lá desde o PES 2013 onde a galera fazia muito treinamento estádio bem pequeno, né, cara? também teremos o Coliseu de Los Desportes e também o Rose Park Stadium e também aparece haver vargas reservadas para novos estádios apenas para o Dream Team estádios esses que não foram ainda detalhados, né, cara? e é como eu falei pra vocês são estádios que não são licenciados não são reais mas são estádios que sempre estiveram na franquia PES e serão recolocados no eFootball então tem estádios que muitas pessoas já podem conhecer pelo menos as pessoas que jogaram o PES lá no passado e aparentemente outro estádio aí uma dessas licenças que foram esperadas e não foram renovadas é de uma equipe parceira, tá, cara? uma delas pelo menos já foi colocada já temos detalhadamente que é o Monza vocês estão vendo aí que o Monza também teve seu logotipo falso adicionado na base de dados e virá genérica no eFootball 2025, né, cara? é claro que muitas outras licenças serão perdidas isso será consequência do péssimo trabalho que eu não me tenho feito quanto a elas mas a primeira já foi confirmada que é o Monza, né, cara? que inclusive o seu contrato já se inspirou nessa versão 24 não foi renovado para o 25 e a Konami já colocou sim o seu escudinho genérico para estar lá figurando o presente no jogo é claro, muitas informações ruins algumas até que bem positivas mas eu quero saber a opinião de vocês, né, cara? deixa aqui nos comentários o que você pensa dessas inclusões e exclusões do jogo se você acha que vai ser um jogo bacana deixa aqui eu vou ficando por aqui deixa o seu like se inscreve no canal até a próxima e falou! e aí e aí